MENSAGEM DO CÉU Queridos, nós estamos dando sequência aí o curso de judeus messiânicos, hebreus, né? Nós estamos dando sequência aí a essa importante mensagem que parte do coração do eterno, né? E nós paramos aí acerca de judeus messiânicos 11, 8, que pela fé, Abraham, quando o chamado, obedeceu a fim de ir a um lugar, que deveria receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Reciclo 9, Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Israque e Iacov, herdeiros com ele da promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, a qual o eterno é arquiteto e edificador. Novamente, deixando claro que o eterno não habita em templo construído por mãos humanas. Esse é o motivo porque o eterno deseja habitar dentro dos nossos espíritos, porque ele construiu o nosso espírito e é muito importante que nós tenhamos esse entendimento. Você vai ler isso em Bereshit Gênesis 12, 1, ora, disse o senhor Abraham, Abraão, 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 né? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, Abraão sai, como o senhor ordena, ele leva Lot com ele, não é? Tinha Abraão 75 anos de idade quando saiu de Arã, levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, a Lot, o filho do seu irmão e todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhe acresceram em Arã. Então, ele partiu juntamente com essa quantidade de pessoas que estavam com ele e nós não sabemos, queridos, muitas pessoas perguntam se era para ter levado Lot ou não era para ter levado. O contexto, amados, é que assim, nós não sabemos o que aconteceu realmente com Arã para levar o seu sobrinho. O que é contado para a gente por meio do Talmud, por meio de alguns ensinos rabínicos, é que o irmão de Arã, ele pediu para que ele cuidasse do filho no leito de morte, não é? Então, a informação que nós temos sobre isso, é claro, se ele cuidou do menino desde pequeno, é muito difícil, queridos, nós trabalharmos acerca dos vínculos. Se existe o vínculo e você pode dizer, mas eu tenho um vínculo com uma pessoa que não, no caso de Lot, não foi uma coisa positiva, mas a oportunidade positiva foi dada a Lot. Nós não temos de olhar o prejuízo que foi a vida desse homem no sentido de, ele tinha uma alma justa, é o que as escrituras vão falar, não é? Ele se atormentava com as coisas que estavam no lugar que ele escolheu morar. Ele escolheu morar em Sodoma e ele mesmo se sentia atormentado com as coisas que eram feitas naquele lugar. Ele não se sentia de um modo confortável com a escolha que ele havia feito, não é? Mas, amados, nós, muitas vezes o Eterno nos permite viver uma vida de peregrinações na Terra, como aconteceu com o Avram, porque ele recebeu uma promessa, mas ele, nós vamos estudar sobre isso hoje, o Eterno fez uma promessa para ele, mas ele não recebeu a promessa. É complicado você ter esse entendimento, quando Avram, o Eterno falou, olha, eu vou te levar para uma terra, você vai andar por aquela terra, uma terra que eu vou estar entregando, mas não era para ele que essa entrega seria feita. Os rabinos contam que era impossível encontrar com Avram e ele não ter com ele sementes de tamareira. Existem várias explicações acerca disso, não é? Muitos falam que todas as tamareiras que tem em Israel foi Avram que trouxe nessas peregrinações que ele fez, não é? A tamareira é uma árvore que nos ajuda a encontrar água, por exemplo. Ela vai cavando com a sua raiz até encontrar o veio d'água, não é? Tem tamareiras, tem água ali próximo. Então é muito importante que você tenha entendimento do contexto do que Avram fez. E muitas vezes você pode imaginar, mas qual o propósito da minha vida? Gente, se Avram fizesse isso, porque ele saiu da sua terra, da sua parentela, passou por tantos prejuízos, teve de entrar numa guerra pelo sobrinho para esgatar a vida da sua família de volta. Ele posteriormente viu a destruição da cidade onde o sobrinho tinha escolhido. E eu não sei, amados, quanto tempo nós também talvez não venhamos a passar por essas questões. Nós estamos vendo... Eu tenho irmãos nossos que moram no Japão, não é? Eu tenho pessoas que eu amo que estão no Japão. E quando aconteceu o tsunami de 2011, queridos, o meu coração estava no Japão. Como que podia acontecer uma situação como aquela com pessoas amadas? E quando você tem um vínculo, é muito difícil o seu coração não estar ali com as pessoas que estão passando, sofrendo uma necessidade. E você fique sabendo disso. Porque, queridos, não tem como você saber a necessidade do outro se o outro não te falar. Não é? Nós passamos por uma situação bastante intransponível, na verdade, de uma pessoa que acabou atentando contra a sua própria vida. E tudo que os familiares ficavam dizendo era mas ele não me disse nada, ele não me passou que ele estava atravessando por tudo aquilo. Queridos, é muito difícil quando as pessoas não nos permitem saber as coisas que estão vivendo nem para a gente interceder. Não é? Principalmente num quadro de situações como essa. No caso desses amados meus quando houve essa situação eu fiquei sabendo do terremoto por meio da mídia a mídia ainda informava alguma coisa naquela época e é claro eu não sabia qual que era a distância do lugar onde eles estavam do lugar onde houve o tsunami nós ficamos sem comunicação um pequeno período foi algo muito difícil de transpor muito difícil de transpor quando a gente não tem informações no caso de Sodoma vocês sabem disso no caso da guerra Avram foi até lá para defender o seu sobrinho mas no caso de Sodoma ele foi impedido o eterno não deixou que ele fosse lá para resgatar o seu sobrinho ele enviou outras pessoas depois que ele enviou ele foi contar para o seu amigo o que iria acontecer olha eu vou contar eu vou contar do meu amigo não é? Então queridos para a gente estar no centro da vontade do eterno nós precisamos ter essa amizade queridos ter essa amizade com ele e aconteceu que esse contexto de peregrinação não é? essa palavra que traz como peregrino muitos dos nossos irmãos trazem a mesma palavra como sendo peregrinos e nós vamos estudar logo mais a importância e você vai vai compreender porque a obra o peregrino chama-se o peregrino você vai compreender isso melhor porque que essa obra foi escrita também desta maneira vamos dar sequência aqui para falar um pouquinho acerca de Sara judeus messiânicos 11 e 11 pela emuná pela fé pela confiança também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe não obstante avançada a sua idade pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa por isso também de um aliás já amortecido saiu uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e inumerável como as areias da praia do mar então por que que as escrituras vão tratar acerca deste amortecimento por que que as escrituras vão falar de um corpo amortecido não é vamos ler aí Bereshit Gênesis 17 17 versículo 15 em diante disse também o eterno a Abrahã já tinha mudado o nome dele para Abrahã Abraão e a Sarai Sarai tua mulher não chamarás mais de Sarai porém de Sara que ela a mudança do nome significava o que ela estava pronta a fazer embora o ventre dela embora o ventre dela desse luz apenas a um filho era esse filho que queria gerar o outro filho para para que uma numerosa multidão saísse eu faço um paralelo sempre dessas questões como de um único homem foi gerado uma nação e nós também queridos todos nós que nascemos de novo pela Emuná somos conhecidos como filhos de Abrahã Abrahã a palavra Abrahã quer dizer pai de multidão pai das multidões e o nome Sarai que seria como uma princesa para Sará que vai para mãe de nações não é e exatamente o que acontece com essa linhagem ela gerou apenas um único filho mas deste filho o eterno constituiu toda a linhagem sagrada de Israel e é importante que você tenha esse entendimento quando o eterno faz uma promessa para você ela ela vai se realizar ele fez uma promessa para Abrahã para Abrahã depois para Abrahã de que aquela terra seria da sua posteridade isso de fato ocorreu embora ele todas as ações de Abrahã ou de Abrahã foram atos proféticos as pessoas não compreendem o que é um ato profético um ato profético é você ir para onde o eterno mandar você ir ainda que você não veja nada ainda que imagina a primeira coisa que aconteceu com Abrah quando ele chegou na terra de Canaã foi que a terra estava em fome vocês lembram? uma seca terrível queridos como é que pode uma coisa dessa o eterno me mandou ir para um lugar onde há seca as coisas não são amados do meu coração da maneira que nós projetamos mas da maneira que o eterno faz com que seja vamos lá queridos Bereshit 17 versículo 15 em diante disse também o eterno Avraham Sarai é tua mulher já não chamarás de Sarai porém de Sara abençoala ei é dela e te darei um filho sim eu abençoarei e ela se tornará nações reis de povos procederão dela ela não teve reis de povos ela teve um filho que teve outro filho e aí é que nós vamos ver como ela é que Davi imagina né com o xolomô quantos reis de povos aí existem da linhagem de xolomô salomão então se prostrou Avraham com o rosto em terra e riu e disse consigo há um homem de 100 anos há de nascer um filho dará luz Sara com seus 90 anos então aquilo que o o que o eterno fala pra gente queridos é complexo mas a gente tem que abordar essas coisas aquilo que o eterno fala pra nós é pode nos parecer absurdo mas compete a mim a você termos confiança compete a mim a você é simplesmente acreditarmos que a palavra dele é fiel e ele riu como eu e você podemos rir então o eterno lhe respondeu de fato Sara tua mulher te dará um filho e lhe chamará Itzraque Itzraque é aquele que faz rir estabelecerei com ela minha aliança aliança perpétua para sua descendência quanto a Ismael eu te ouvi abençoaloei o farei fecundo multiplicarei extraordinariamente ele gerará doze príncipes e dele farei também uma grande nação a minha aliança porém estabelecerei com Itzraque a qual Sara te dará luz nesse mesmo tempo daqui a um ano e fim da esta fala com Avram então o eterno se retirou dele elevando-se muitas pessoas que estudam esse texto que são judeus messiânicos o fato desta fala não aparecer o nome do sagrado todas as vezes você lendo você pode pegar na tua bíblia quando está aparecendo o nome do sagrado Yud-Rê Vav-Rê vai aparecer senhor em maiúsculo não é mas toda essa fala a palavra usada é Elorim então disse também Elorim Abraham então Elorim fala Elorim fala então muitos judeus messiânicos estudiosos compreendem que Exua estava conversando com ele aqui não é e é complexo porque imagina que alguém que você pode ver essa pessoa comeu com eles não é ou seja qual o organismo essa pessoa estava utilizando não é comeu com eles qual o organismo estava ali para ingerir esse alimento e todas essas coisas mais então muitos estudiosos vem aqui o senhor Exua se referindo a fazendo essa interface da palavra do eterno com o homem muitos muitos estudiosos observam o fato de não estar quando é por exemplo uma palavra de profecia determinou o nome do sagrado nesse discurso inteiro vai aparecer somente a palavra e se você pegar mais abaixo versículo 23 do de Bereshit 17 tomou pois Avraham a seu filho Shmair todos os escravos nasceram na sua casa todos os comprados por seu dinheiro todo macho dentro da tua casa ele circuncidou a carne do prepúcio de cada um naquele mesmo dia como o eterno lhe ordenara o nome que está aí é de novo Elohim a ordenança de novo veio como Elohim então queridos muitos que conhecem o jeito de Exua falar por exemplo essa intimidade a Sara estava oculta lá e ela deu risada e aí é o jeito de Exua falar não foi assim ela riu sim ela riu não é mas Avraham também riu não é ele também riu ele riu ele riu consigo mesmo agora por que que Sara riu querido Sara riu porque ele já não tinha mais o relacionamento de marido e mulher ele não tinha mais ele não tinha mais a energia a força de um homem a virilidade ele era um homem de 100 anos ele 99 anos vai ele não não é muito complexo compreender isso imagina eu não sei quanto tempo os dois não ficavam mais junto como marido e mulher não é é importante que você tenha entendimento do que a nossa mente processa quando o eterno fala coisas que pra nós são impossíveis são impossíveis coisas que pra você se o eterno falar alguma coisa você vai dar risada você vai falar não isso aí não é possível acontecer é muito importante que você tenha entendimento de que a promessa que o eterno faz pra nós pode parecer impossível nós podemos rir daquilo que ele tem pra gente é doloroso mas é verdadeiro o que eu estou dizendo a vocês e Sara riu Sara riu pelo fato de que ela impressionante que todas as células reprodutivas de ambos com certeza não existiam mais com certeza essas células reprodutivas não existiam mais e a mulher queridos ela ela tem uma uma necessidade de carinho uma necessidade do marido tocar a mulher a mulher tem essa necessidade quer dizer se ela ama o seu marido se ela o desejo dela é pra com ele não é ela precisa disso e é complexo quando o homem se afasta a mulher a mulher sente e eu quero ler pra você bereshit 18 não é versículo 11 bereshit 18 11 avraham e Sara eram já velhos avançado em idade e Sara já lhe havia acessado o costume das mulheres ela não tinha menstruação e o se pôs Sara no seu íntimo dizendo consigo mesma depois de velha e velho também meu senhor eu terei ainda prazer e disse o nome do sagrado aqui nós vamos ver a quem é como se Exua está aqui profetizando as palavras que o eterno está falando é uma coisa muito impressionante esse momento disse o nome do sagrado porque riu Sara dizendo será verdade que darei ainda a luz sendo velha acaso para o nome do sagrado Kadosh Baruhu há alguma coisa demasiadamente difícil e é muito interessante isso porque se era o próprio eterno falando ele não ia falar dele na terceira pessoa eu queria muito que vocês vissem esses detalhes por exemplo é uma coisa tão impressionante se você pegar esses textos para você estudar é tão impressionante o que ocorre quando a palavra vem do todo poderoso disse o nome do sagrado Kadosh Baruhu Avraham por que riu Sara dizendo Sara na verdade te darei será a verdade que darei ainda a luz sendo eu velha e aí a pessoa que estava falando então muda para a terceira pessoa acaso para o nome do sagrado Kadosh Baruhu há alguma coisa demasiadamente difícil daqui a um ano nesse mesmo tempo voltarei a ti e Sara terá um filho então queridos quem compreende essa situação aonde o eterno está usando Exua para estar falando dele e quando fala e quando fala você entende porque daqui a pouco vai usar o mesmo verbo na terceira pessoa é como os profetas faziam assim diz o senhor tararararararararararararararararará o senhor falava e aqui a gente vê a mesma expressão deixando muito claro para a maior parte dos estudiosos que compreendem como havia uma pessoa presente em Yeshua e Sara, Sara queridos, ela ainda tinha sua carência de Avram, daquele marido que era presente, daquele marido que lhe visitava na sua tenda e agora esse marido já não era presente, ela não tinha, como ela diz, eu, será que eu darei a luz ainda? Será que eu ainda passarei, depois de velho eu terei algum prazer na minha vida? E o Eterno tem prazer para você, não importa a idade que você tenha, o Eterno ele é poderoso e operoso para fazer, para restituir a você os anos perdidos, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Queridos, eu conheci minha esposa aos 42 anos e eu digo para vocês, outro dia eu estava indo para casa e eu ouvi Yeshua falando, naqueles momentos inesperados, me falando, este homem não te vale mais do que muitos filhos e muitas filhas, dizendo para mim, olha, olhe para aquilo que o Eterno tem colocado na sua vida e é verdade, queridos, é verdade, como é importante para nós darmos valor e compreendermos que o Eterno pode mudar a nossa história, restaurar a nossa vida e avivar sonhos que estão adormecidos até mortos para você, coisa que você diga, se o Eterno falar para você que ele vai fazer alguma coisa, você vai dar risada, vai falar, imagina, isso aí não vai acontecer. Queridos, haverá alguma coisa demasiadamente difícil para Hashem? Mas céu, nós estamos no meio de uma pandemia, nós estamos no meio de opressão, guerra climática, nós estamos no meio de coisas... Queridos, haverá algo demasiadamente difícil para Hashem fazer na sua vida? Haverá algo impossível para ele? Ainda que você no íntimo duvide, o Eterno não vai se deter de te fazer o bem. Mas confie em Hashem, receba Mashiach na sua casa, deixe ele sear com você e seie com ele, Que o Eterno fale poderosamente na sua vida essas palavras. Deixe ele entrar na sua vida e mudar a sua história. Não olhe para as suas limitações, não olhe para a sua idade, não olhe para os sonhos que morreram, não olhe para aquilo que você generosamente profetiza todos os dias o mal, o meu marido não vai mudar, olha, o meu filho não vai ser alcançado, a minha esposa não vai mudar, meus pais não vão ser alcançados em nome de Yeshua. Deixe o Senhor entrar na sua casa e sear contigo. Porventura você terá prazer? Sim, o Eterno tem muito prazer para a sua vida. Sara, depois de um ano, deu à luz, demorou três meses o processo de rejuvenescimento, e a gravidez. Esses homens, eles foram mudados, mudados na sua gênese, porque eles comeram com Mashiach, eles comeram com Yeshua, eu creio nisso completamente. Você quer sear? Sear com ele e ele contigo? Você vai permitir que ele seie contigo, como ele fez com Abraham, como ele fez com Sara? Você vai permitir que ele seie com você? Yeshua! Yeshua! Ele fala dessa importância de comer com você. Ele fala da importância de comer com você, meu querido e minha querida. Risgalos, 3.20, Eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, eu cearei com ele, e ele comigo. Abraham estava esperando no horário mais quente do dia, como se ele sentisse, uma visita importante está vindo para mim. Ele nem deixou ele bater na tenda. Será que você vai deixar isso? Ontem ainda eu estava falando com irmãos amados, nós estávamos reunidos em oração, é o que nós fazemos, queridos. E eu falei para os meus irmãos, que eu amo tanto, e disse, olha, eu não vejo a hora de a gente ir para aquele jantar que está nos preparado, porque a primeira coisa que Yeshua vai fazer quando nos encontrar, queridos, é nos levar para uma ceia. que hoje eu e você estejamos prontos e preparados. Hoje é dia de jejum para nós aqui, mas amados, é... Shabbat, depois de Shabbat nós temos o seu Dátima Shihir. Será que você vai cear com ele? E ele contigo? Permita-se, permita-se, receber a presença que Abraham e Sara receberam naquele dia. Porque hoje, o mesmo que esteve lá, está falando com vocês. Em nome de Yeshua, nosso machia. Vamos orar, queridos. Oh, eterno, em nome de Yeshua, nos ajude a não rirmos quando o Senhor diz que deseja nos abençoar e que irá nos abençoar. Nós estamos nos preparando para o encontro com o Senhor. Nós te damos graças por todos que o Senhor tem recuperado. Te damos graças por todos que o Senhor tem feito uma obra de milagres no nosso meio e nos tem permitido ver o bem. Eterno das nossas almas, ajuda-nos, coopera com nossas vidas para que nós possamos seguir, seguir o nosso caminho firmemente, olhando para o nosso Senhor e Salvador e Yeshua até o fim. A despeito das lutas e das batalhas que nós enfrentamos com enfermidades, com opressões, o Senhor é maior nas nossas vidas. Guarda, Pai, todos aqueles que temem do Teu nome em todos os países conectados, Pai. E livra-nos de toda sorte de mal. Vesemeshua Ramashiach que assim seja. Mensagem do Céu ords 8 9 9 12 10 14 14 15 15 16 18 A CIDADE NO BRASIL